Olá, no Conversa Pública de hoje nós vamos falar sobre o Congresso Brasileiro de Missões que vai acontecer em outubro em São Paulo. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o missionário Rodrigo Silva. Olá Rodrigo, tudo bem? Olá, prazer é meu estar aqui. É um privilégio muito grande estar participando. Rodrigo, então para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouco sobre esse congresso, como funciona e qual a meta de vocês esse ano? Hoje a MTB são mais de 70 organizações filiadas que atuam em diversas áreas, em diversos países, com diversos povos diferentes, sempre com o objetivo de levar o Evangelho aonde ele ainda não chegou, alcançando aqueles povos, aquelas etnias, aquelas nações que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E a gente vai estar tratando esse ano dessas realidades, a gente vai estar falando de refugiados, a gente vai estar falando da questão do business as missions ou negócios em missões, a gente vai estar falando dos sete segmentos menos evangelizados no Brasil, a gente vai estar tratando dos assuntos hoje que é o desafio para nós como Igreja Brasileira. E qual a expectativa do evento desse ano? Quantas pessoas vocês pretendem alcançar? O objetivo do CBM sempre foi mobilizar a Igreja Brasileira, mostrar para a Igreja Brasileira quais são os desafios, quais são os povos que ainda não foram alcançados, como nós, como Corpo de Cristo, como Igreja de Cristo, a gente pode ser mais efetivo, a gente pode ser mais objetivo, pode fazer mais diferença dentro da obra missionária transcultural. E tem algum destaque, alguma novidade nessa edição? Esse ano nós vamos falar muito sobre a questão, vai ter uma ênfase legal na questão da Igreja perseguida, dessa questão da perseguição da Igreja ao redor do mundo. A gente tem visto aí a questão do Estado Islâmico, que hoje é um grande assunto que tem se falado, são mais de 100 mil mártires por ano que morrem em nome de Cristo. Então a gente vai estar, a gente está trazendo pessoas de referências de fora para estar falando sobre a situação da Igreja perseguida hoje no mundo, a situação da Igreja sofredora, com toda essa questão de refugiados, da diáspora. Então vão ser assuntos que vão ser bastante trabalhados esse ano. E quais serão os principais palestrantes e os temas mais abordados? Então, a gente, uma das características do Congresso Brasileiro de Missões é a pluralidade, né? A diversidade de temas, de assuntos, de preletores. Então a gente tem três preletores internacionais nas plenárias principais, um dele é o Patrick Lai, que eu já tinha mencionado, que é referência hoje na área de missão empresarial, de BAN, de Business Eyes Missions. E a gente vai ter dezenas de palestrantes nacionais, né? A gente vai ter o Ronaldo Lidori, o Hernandes Gias Lopes, o Auro Ivan Marinho, o próprio Cassiano, que hoje é o atual presidente da MTB, o Flávio Ramos, que trabalha com muçulmanos, com a evangelização de países árabes, de povos muçulmanos. Então, entre ministrações, entre plenárias, oficinas, são mais de 60 ministrações ao longo de uma semana. E qualquer pessoa pode participar ou não? O CBM é para todo aquele que é apaixonado por aquilo que Deus está fazendo no mundo. Não tem limite de idade, não tem limite de quantidade de pessoas. Ele foi feito para a igreja brasileira, para que a igreja brasileira possa fazer mais aquilo, e fazer mais e melhor aquilo que Deus chamou ela para fazer. E para quem quiser participar, como se inscrever? A inscrição do CBM é feita através do site da MTB. Você pode entrar lá, que é www.amtb.org.br. A inscrição do CBM é R$ 200. Quando você faz a inscrição, ela está incluída a sua participação e o material. Rodrigo, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Que o evento seja muito satisfatório para todos vocês. Legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando. Espero que possa ser bênção na minha vida e na vida de vocês que forem participar. A gente espera vocês lá. Bom, conversa pública de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.